Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos seus pés Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render Glória e aleluia Quando as lutas virem me derrubar, firmada em ti eu estarei Pois tu és meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei A ti eu canto glória e aleluia Aleluia, 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 aleluia Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços, ó Pai Toda minha alma deseje a ti Junto com os anjos cantarei Tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia A ti eu quero estar, ó Pai, eu quero estar, ó Pai